Oi pessoal, hoje eu vim falar um pouquinho desse perfume aqui que é o Urban Ballet da Boticário, que é um lançamento e algumas pessoas me pediram para falar um pouquinho sobre ele e eu vim falar. Eu mostrei esse perfume aqui em um dos últimos vídeos de perfume que eu fiz de comprinhas, acho que foi de comprinha ou de coleção de últimos perfumes da coleção, alguma coisa assim. Aí eu mostrei esse, ele é um floral amascarado amadeirado, ele tem notas de pêssego, tem uma saída de pêssego, tem notas amadeiradas, tem lírio, tem cedro e ele é um perfume que eu acho até bem amadeirado mesmo. Mas ele é um amadeirado confortável, porque os perfumes amadeirados são, assim, eu gosto deles, mas são os que eu menos consigo me adaptar quando são muito amadeirados, sabe? Mas esse daqui não, ele é um amadeirado bem feminino mesmo, um amadeirado bem gostoso. Quando é muito forte, assim, ele parra amadeirado na tua cara, eu não consigo, me sufoca, não fico enjoada, mas me sufoca um pouco, sabe? Esse daqui não, esse daqui eu achei, eu achei ele até delicado até, pode ser por causa da mistura com as flores, de repente pode ser isso. do lírio, porque eu adoro o lírio em perfume. E alguém me perguntou se ele era parecido com o 212Vip Rosé, e eu me lembro que eu falei que não, que eu não tinha associado o perfume ao 212Vip Rosé, eu até coloquei os dois, um em cada pulso, e assim, eles são... Eu não acho eles completamente parecidos, mas eles têm uma coisa assim um do outro, sabe? Tipo, uma mistura assim, não só na cor, né? Que é uma coisa assim bem... Mas eu achei que eles, sim, ele faz a linha assim do 212Vip Rosé. Você lembra alguma coisa dele, sim? Eu acho, o Vip Rosé tem esse toque amadeirado também, mas eu acho ele, pelo menos eu sinto nele, mais frutal, um frutal mais borbulhante, aí depois passa mais para um amadeirado, mas o início dele, a saída dele, eu acho mais frutal com o champanhe, talvez, né? E depois ele vai ficando mais com aquele toque mais de madeira, mais no finalzinho, assim. Já o balé, eu acho ele, o que predomina mais em mim logo, assim, não é o pêssego que tem logo na saída, mas eu acho que é essa nota de lírio, as flores ficam mais presentes. Deve ser por isso que eu achei ele mais... mais delicado. Deve ser por isso. Eu acho o 212Vip Rosé mais borbulhante. Se é que um perfume pode ser borbulhante? Eu acho ele borbulhante. O balé, quanto a fixação dele na minha pele, é uma fixação muito boa, ele fica quase o dia inteiro, quase o dia inteiro, não, acho que ele fica tipo o dia inteiro na minha pele. E o... E o 212Vip Rosé também, fica tipo o dia inteiro. Os dois fixam muito bem na minha pele. Eles têm essa pegada... Tanto um quanto o outro tem essa pegada no início, que é um pouco mais forte. Pelo menos eu sinto, sabe? Um pouco mais forte, assim, no início. E depois, eu vou ainda sentindo, no decorrer do dia, mais um toque mais delicado e mais confortável na minha pele. E eu também noto que as pessoas também sentem o perfume. Não é aquele negócio de exalar ovores, que você passa, a pessoa faz assim. Então faz assim, né? Porque pode gostar ou pode não gostar. Mas é uma coisa que as pessoas sentem, mas é um cheiro mais suave, assim, mais agradável. A fixação, pra mim, é ótima. E ele é um eau de parfum. Não, ele não é eau de parfum. Não sei que fosse, mas ele não é. Geralmente, esses perfumes da coleção Make B são eau de parfum, né? Eu que tô louco. Eu só tenho que é eau de parfum, não sei. Mas ele é delcolônia e ele dura o dia inteiro na minha pele. Isso, então sim. Então, acho que ele se parece, sim, com o Chantiu Vip Rosé. Acho que tem outros que são mais parecidos. Mas o balé, sim, ele vai, assim, naquela linha, né? Vai com a amarela do Chantiu Vip Rosé. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Mini resenha. Se inscreva aqui no canal pra receber mais vídeos. E clique em gostei se você gostou do vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.